Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez temos uma triste notícia para passar para vocês novamente. Nessa última quarta-feira, no show de Zé Vaqueiro, teve uma briga onde uma pessoa veio a óbito e teve diversas feridas. Assim também como aconteceu no show de Natan, na madrugada desse sábado. Mas esse é o conteúdo que eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, se tiver saindo um pouco de barulho aí no vídeo, é porque está tendo um som ligado aqui na rua. E eu queria logo trazer esse conteúdo aqui para vocês, beleza? Como vocês vêm acompanhando nas redes sociais e nos principais perfis do canal Emerson Weasley, sabe que eu postei que teve uma briga generalizada no show do cantor Natan, na madrugada desse sábado, onde pelo menos uma pessoa até esse exato momento foi confirmada aí que veio a óbito. Porém, não só no show de Natan aconteceu confusão. No show do cantor Zé Vaqueiro, na madrugada dessa última quarta-feira, 9 também teve uma confusão, onde segundo informações que foram divulgadas lá no site do G1 da Rede Globo, uma pessoa veio a óbito e seis ficaram feridas. Esse show aconteceu no estado do Maranhão. E eu vou ler aqui para vocês algumas informações e logo depois eu vou mostrar uma reportagem que saiu lá no SBT, no jornal, para vocês darem uma observada. Pois é, rapaziada, é que fala assim, show de Zé Vaqueiro termina com a morte, cinco feridos e anapuros no Maranhão. Olha só, gente, anteriormente eu falei seis pessoas, peço perdão a vocês. E é que fala assim, na noite dessa quarta-feira, 9, um show do cantor Zé Vaqueiro terminou com a pessoa morta e outras cinco feridas na praça de Zé Bedeu, no município Anapuros, a 280 quilômetros de São Luís. Segundo a polícia, as primeiras informações apontam que uma briga no meio do show terminou em cinco disparos de arma de fogo no espaço onde estava o público que assistia o cantor. Quando ele tocava sua última música na apresentação, um homem identificado como Leandro Alves Corrêa, de 22 anos, foi atingido com cerca de nove tiros e morreu no local. Outros cinco pessoas também ficaram feridas, sendo três em estado grave que foram encaminhadas para a unidade de pronto-antendimento. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí também no show de Zé Vaqueiro, um jovem de apenas 22 anos de idade faleceu aí em uma briga no meio do show. Muito triste essa situação, muito lamentável. Gente, o que é que está acontecendo com nossa sociedade? Muitas das vezes nós que temos família vamos para o show para nos divertir, para sair do estresse no final de semana e quando nós vamos nos deparamos com situações semelhantes a essa que aconteceu aí no show de Zé Vaqueiro na última quarta-feira, dia 9, e também agora nessa madrugada desse último sábado, 12, no show do cantor Natan, onde, segundo informações, uma pessoa foi morta e nove ficaram gravemente feridas. E agora eu vou mostrar aqui para vocês uma reportagem que saiu lá no SBT para vocês darem uma observada. Amanda da redação está doida me chamando aqui porque uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas numa briga no show do Zé Vaqueiro. O show acontecia em comemoração ao aniversário de uma cidade. Qual cidade era, Amanda? Olha, Dudu, a Anapurus que fica no Maranhão. Muito bom dia para você e para todo mundo que está aqui com a gente no primeiro impacto. Dudu, esta morte, o cara que morreu tinha 21 anos de idade e foi alvejado nove vezes. É o Leandro Alves Correia. Como é que começou tudo isso, Dudu? Na verdade, um homem simplesmente sacou a arma e disparou contra a multidão que estava na Praça da Cidade. Isso porque o cantor Zé Vaqueiro, bastante conhecido principalmente no Norte e Nordeste, estava participando da comemoração de aniversário de emancipação política do município. Olha aí, ele é uma estrela realmente, Dudu, do forró, né, universitário, enfim. Enfim, três pessoas estão em estado grave, estão hospitalizadas e seis também acabaram sendo alvejadas. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, mas até o momento não se sabe o que causou, então, esses disparos. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, infelizmente, uma pessoa veio a óbito no show do cantor Zé Vaqueiro e as pessoas ficaram feridas. Muito triste isso, velho, e até onde vamos com esse tipo de situação? Mas enfim, rapaziada, você que acompanha o canal Emerson Easley, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acham desse tipo de acontecimento que vem acontecendo nesses últimos dias aí nos shows. Bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho